Música 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 Eu tô bebendo ao tempo Música É isso que tem que ser um momento, meu pai não pode virar Olhando pra trás eu me lembro, tempo difícil passar em novembro Que esses gols só pra gastar o tempo, de festa em festa já fazia virar 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 E é vocês, vocês, vocês Cheguei no cheiro do queijo Cheguei na única coisa que eu peço Vou ganhar mais gigantes ao centro abenço Tu é belezor de crime Tua boca pra me definir Agora eu vou trabalhar com o parelho Dois tiros para o alto Tem o coração aos irmãos que nos faltam As que se conham ao voar ao vergonz do ar Já já vai te encontrar no outro lado Esse é fato Tua boca pra me definir Tua boca pra me definir Mar꺼 pra me definir Tua boca pra me definir Tá bom Tu não crêes com em mim De SUDO HOI De SUDO HOI De SUDO HOI D dealer de fascia O que é isso? O que é isso? O que é isso?